O senhor lavou bem os braços? De novo? Nada pessoal, é que o senhor trabalha em construção civil, muita sujeira, meu restaurante é limpo e self-service exige esse tipo de higiene porque todos vão se servir no mesmo balcão. Mal já comi aqui ontem o senhor me perguntou, anteontem o senhor me perguntou. Pode olhar, meus braços tá cheirando sabonete. Então tá tudo bem, perdão senhor, só fiz uma pergunta. Ah senhor, por gentileza. Pois não. Vem até aqui por favor. Fala peão. Por que o senhor tem que gritar pro restaurante inteiro ouvir? Eu disse alguma coisa demais? É crime aumentar um pouco o tom da voz pra falar com quem tá distante da gente? Só queria entender porque o senhor não chega pertinho de mim no meu ouvido e pergunta e sumia a gente. Colega, tu vem aqui comer de capacete achando que tá na cantina da obra e ainda reclama? A comida no meu restaurante é barata porque nesse bairro lamentavelmente se eu aumentar o preço a clientela some. E tô sem recursos pra montar um estabelecimento pra gente diferenciada então sou obrigado a lidar com esse público. Mas se o meu restaurante ficar com fama de restaurante de pobre vai ficar ruim pros negócios. Difícil entender? Mas esse bairro é pobre. Pobre. Não gosta de pobre. Ninguém gosta de pobre. O senhor não gosta de pobre. Eu não tenho nada contra. Eu não gosto é de rico. Pior ainda pequeno empresário me te dá besta. Escuta, eu não vou bater boca. A gente vende marmita também. Faz uma aí discretamente, paga no caixa e come lá no fundo da obra. O senhor tá me convidando a me retirar. O senhor vai falar alto? O senhor não quer trabalhador comendo aqui? Eu não vou botar o senhor pra fora porque já vi que o senhor é o tipo barraqueiro. Mas se quiser continuar comendo aqui eu vou continuar perguntando todo dia se o senhor tá limpinho. Porque é pela segurança dos meus clientes. E vai que o senhor esquece né? Com licença. Uma barata! Achei uma barata! Eita! Daqui de cima eu tô vendo! E não é só uma não! Tô vendo duas... Três! Olha lá! Mais escuro ali ó! Pega das lati-guaraná! Liga pra vigilância! Barata? Barata aonde? Não é possível! Aqui ó! Fanta uva! Dois reais! A secretária do departamento de vigilância patrimonial lá da minha construtora adora! Mas é difícil achar em qualquer lugar! O senhor gritou isso pra me prejudicar? Tá todo mundo largando o prato e indo pagar a conta! Mas tá barata mesmo! Eu tava falando com meu amigo Jeromo! Que tá almoçando no mezarino de cima né Jeromo! É sim Pedrão! Por que você não foi até lá? Eu disse alguma coisa demais! É crime aumentar um pouco o tom de voz pra falar com quem tá distante da gente! Clientes! Clientes por favor! Não é barata! Não é barata! Ele tá falando da Fanta uva! Fanta uva! Por favor! Podem vir aqui conferir no malcão! Os senhores vão... Pedrão! Você não tá achando esse piante aqui muito barulhento não? Tô sim Jeromo! Vamos pedir pra botar essa comida numa marmita e comer lá no fundo da obra! Aceito! Ha 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 ha! Como é que ele está? Ele está muito mal capitão! Eu acho que ele não vai conseguir sobreviver! Alô! Alô doutor! Aqui é... Não posso falar agora minha filha! Eu tô de plantão no hospital público! Mas aqui é do hospital público! Se é do hospital e você sabe que eu não tô aí trabalhando porque tá me perturbando no feriado! É que o senhor tá recebendo pelo plantão! Não tem como dar um pulinho aqui! Pulinho aí! Querida! Com a falta de muleta e cadeira de roda nessas peluncas o que não falta é gente dando pulinho pra lá e pra cá! E me deixa em paz que eu tô vendo um filme! Mas doutor! Apareceu um caso aqui da sua especialidade! Ótimo! Minha especialidade nesse hospital é receber e não trabalhar! Se aparecer um caso igual ao meu me deixa em paz e conversa aí com o colega! Tá bom? Doutor! Nós vamos perder um paciente! Dois então! Porque eu tava paciente! Não tô mais! O que eu faço com o doente? Tá na ambulância! Minha recomendação médica é leva o cara de volta pra casa! Isso vai salvar ele! Não! Mas melhor morrer deitado que em pé na fila do SUS! Concorda? Passar bem! Olha isso acaba com a saúde! Quero te parabenizar mano! Pelo que colega? A brasileira avacalha com tudo né! No começo a maior vantagem de usar aplicativo em vez de táxi é que não tinha treta! Mostrava o caminho, o valor a pagar! Então pra quem não aguentava taxista dando voltinha ou recusando corrida curta tava perfeito! E não tá mais assim? Não! Sabe quantos motoristas cancelaram minha corrida antes de você? Porque eu desci no aeroporto de Guarulhos e tô indo pro centro de Guarulhos mesmo que é perto e não pra São Paulo que é uma corrida melhor? Três! Três! É sacanagem! E dois me enrolaram e me forçaram a cancelar a corrida! Pediram na cara dura pra eu cancelar! Pra não ter que pagar a taxa! Isso! Mas vou te tocar real viu! Eu peguei sua corrida, comecei a trabalhar com essa porcaria hoje e já vi que não dá pra viver bem só disso não! Se o cara não tiver como eu outra atividade tá ferrado! É? O que mais você faz? Eu sou assaltante! Você não tinha que ter entrado a direita? Tinha! Você não tá me levando pra Guarulhos não né? Não! Ai! Tem que admitir que é muito legal essa obrigatoriedade do simulador em autoescola! Sim! O aluno vive situações que não vai encontrar nas aulas práticas feitas com o carro de verdade! Mandei bem né? É que eu jogo Mario Kart 3D então é... Olha lamento dizer mas você foi muito mal! Tem até uns print screens no monitor pra te mostrar pô! Mal? Olha isso aqui ó! Você ficou a 60 por hora nessa pista o tempo todo! Mas a sinalização tá marcando 60, você queria que eu fosse a quanto? No mínimo 90, reduzindo apenas nos lugares que tem o pardalzinho da fiscalização eletrônica! É óbvio ali ó! É errado! Mas isso é um simulador! É assim que acontece lá fora! Pelo menos eu não bati e não furei sinal! Sinal bem lembrado! Você mandou mal nos semáforos hein? Mal! Olha! Era noite e você ficou parado esperando o sinal abrir mesmo quando essa moto com dois caras parou do seu lado! Quer morrer compadre? Mete o pé no acelerador! Vacilo hein! Vou desistir! Não! Os outros não foram tão graves! Olha essa aqui! O garoto veio com o rodinho e o detergente e o que você fez? Em vez de meter a mão na buzina, fazer sinal de negativo e gritar Não encosta no meu carro! Não encosta no meu carro! Você deixou ele lavar! Pra ajudar o menino! Tu vai a falência se ajudar todo mundo que te aborda no sinal rapaz! Olha aqui ó! O cara fazendo malabarismo e você encarando, rindo! Tinha que virar o rosto! Virar? É a regra de trânsito! Não encare o artista de rua senão você tem que pagar! Isso tudo tá no código? Não, não! Código é outra coisa! Isso aqui é pra você aprender a dirigir e não passar na prova! Vamos Amanda! Vamos! Li, esse é o meu pai! Oi! Li, já vou tá? Tá! Mas Amanda, só um segundinho! Você sabe qual é a da câmera desse meu celular novo? Tô apanhando tanto! Ih! Nunca vi esse modelo! Mas por sorte o papai tá aqui! Conhece pai! Claro! Foto noturna com ele é difícil! É mesmo! Se tiver um pouquinho de luz ambiente deixa o flash desligado porque no automático ele vai estourar o que tá em primeiro plano e escurecer mais ainda o que tá de fundo! Ah! Sem luz nenhuma usa o flash, mas vai no editar e aperta o iconezinho pra tirar o vermelho do olho! Nossa! Valeu! Eu troquei meu XP85 só por causa da câmera e essa tava pior! A do XP85 é excelente! É que você precisa ir nas configurações e aumentar a resolução que vem baixa por default pra economizar memória! Sério? Ele era melhor que o meu novo? Não! Não! Do mesmo nível! É macete né? Mas se você tivesse me perguntado eu teria sugerido o BD20 que tem a melhor lente nessa faixa de preço e mais recursos de edição! O senhor trabalha com smartphones? Não! O senhor é fotógrafo? Profissional não! Então é seu hobby? Deus me livre! Detesto! Então como o senhor entende tanto de câmera de celular? Eu sou garçom! Ah! Ah! Bons tempos aqueles antes dessas porcarias! Agora eu tenho que parar toda hora, achar um canto pra bandeja e tirar foto! Ah! Vamos pai! Eu tiro! Não! Em pé! Porque é pro Instagram! Marcou que horas com a Márcia? Nove! Pra gente ter tempo de botar nosso papo de homem em dia né pô! Quase um ano sem se ver! E a Sabrina? Tá fazendo compra aí pra dentro! Marquei as nove também! As duas devem tá chegando e eu... Nem te falei o que eu tô passando velho! Aproveita aí! O que houve? Eu não me abriria assim com nenhum outro amigo! Mas... Carlão velho! Fala Diogo! Ah mano! Como é que eu te explico? Só fala velho! A gente é amigo desde criança e não se vê há quase um ano! Eu... Eu sinto que tô amando um homem! Ah! Vá trolar velha! Você sempre foi pegador? É como eu me sinto Carlão! Diogo! Com todo respeito que você sabe que eu tenho pela Sabrina! Nós somos padrinhos de casamento um do outro! Cara! Sua mulher sempre foi sonho de consumo de qualquer homem nesse planeta! Sabrina mudou cara! Ah! Todo mundo muda com o tempo! Cara! Ela mudou muito! Ah! Não dá pra entender! Mudou por dentro? Mudou por fora? Por fora! Perdi a atração! Cara! Como isso foi acontecer? A gente se viu no Natal! Ela tava super fitness! Malhando muito! Dando baile em qualquer garotinha de 18 anos! O que houve? Ela parou de treinar? Não! Continuou treinando feito uma louca! Rata de academia! Isso é razão pra deixar de amar ela? Não! Eu amo a Sabrina! Muito! Você acabou de falar que perdeu o tesão e que sente que tá amando um homem! Pfff! Ela tá vindo! Carlão! Tudo bem? Cadê a Márcia? Sabrina? A Márcia tá chegando! Ah! Então dá tempo de eu correr e comprar um suplemento que eu vi com um preço bom ali! Tchau rapazes! Cara! Ela virou! Eu sei! Mas eu amo! Vamos pedir a conta? Tá um cheiro, sei lá, de vestiário masculino depois do futebol! Desculpa! Será que sou eu? Corri demais pelo shopping inteiro e tô precisando de um banho! É claro que não é você, Sabrina! Quero te parabenizar, mano! Pelo que, colega? Me mostrou o berro, mas mesmo me deixando aqui no meio do nada, não atirou, não me esculachou! Ah, obrigado! Me faz só um favorzinho, me empresta meu celular só pra eu chamar um táxi e... Babaca!